E os veículos leves sobre trilhos vão começar a chegar a Natal. Fabricado em Ceará, a primeira composição de VLT foi embarcada ontem. Da redação, quem traz as notícias pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, a previsão da CBTU é de que a composição chegue aqui na capital ainda nesta semana. Há anos se fala na implantação dos VLTs na região metropolitana. O projeto, inclusive, chegou a ser anunciado para a Copa do Mundo. No total, o Rio Grande do Norte vai receber 12 veículos. O investimento é de quase 154 milhões de reais. Além dos VLTs, foram adquiridas duas locomotivas, que vão substituir as da década de 50 que circulam atualmente, enquanto a rede ferroviária passa por adaptações. As novas locomotivas estão no pátio da CBTU, onde passam por testes. A expectativa é de que os demais VLTs cheguem a Natal com intervalo de até 45 dias, entre uma entrega e outra. De acordo com a CBTU, mesmo com a implantação do sistema, a passagem deve continuar custando 50 centavos. No entanto, ainda não há data definida para a substituição efetiva dessas máquinas. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E aí, Jânio, muita expectativa, né? É, e essa expectativa da vinda da Maria Fumaça, ela, nesses últimos 4, 5 meses, ocupou muito as manchetes dos jornais. Que seja bem-vinda a Maria Fumaça, que passou pelo menos uns 15 anos, exposta lá em Recife, que foi a primeira locomotiva do trem urbano aqui de Natal, movida ainda a vapor, e que o governo do Rio Grande do Norte conseguiu trazê-la de volta. A Maria Fumaça está retornando, vai ser uma das peças mais importantes aqui, de um desses museus de Natal. E, para fazer companhia a Maria Fumaça, essas locomotivas que ainda estão circulando, desde a década de 50, que vão ser substituídas por novas locomotivas que já chegaram. E os vagões antigos também podem servir lá, para algum museu, assim, ao ar livre, para valorizar ali o resgate cultural e histórico da Ribeira. E que seja principalmente, bem-vindo aí, essa nova modalidade de transporte público, que vai passar dos 5 mil usuários diários para mais de 50 mil. A Maria Fumaça vai ficar lá na exposição, essas outras locomotivas antigas também, os vagões, e o VLT, que é uma das coisas mais modernas do mundo, que seja logo implantado. Nesses últimos meses, inclusive, a CBTU trabalhou aí na restauração, na melhoria dos trilhos do atual percurso que o trem urbano utiliza, o trem do Grude, o popular trem do Grude. A mudança vai ser muito grande. Quanto mais rápido, melhor, porque atualmente um dos maiores problemas de Natal da área metropolitana é o problema do transporte urbano, do transporte público, do transporte de massa, que era para ser um dos legados da Copa, como foi em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Fortaleza, mas que aqui ficou um pouco adiado. Ainda bem que, se não deu certo, aquele ônibus rápido, como nessas cidades que eu falei, nos canteiros centrais, ônibus aí rapidíssimos, melhorando muito o trânsito, que o VLT, que é tão moderno ou até mais eficaz em determinadas situações e desejamos que seja o caso de Natal, ele seja implantado. As locomotivas estão aí sendo treinadas, o pessoal sendo treinado e tal, os vagões começam a chegar e quanto antes, melhor. De preferência, antes que se faça a licitação para os ônibus. O VLT agora vai brigar para e passo com os ônibus. O melhor, o usuário vai escolher.